Quarta parte dos meus musicalos que vocês vão assistir, né gente? Primeiro, se você é novo no canal, já se inscreve, já deixa o like E se você não sabe quem eu sou, meu nome é Heitor E eu tenho 10 anos, moro em São Miguel RN Que é Rio Grande do Norte RN E compartilha com seus amigos, né gente? Hoje não, infelizmente não vai sair a nova linha Porque deu problema, né gente? Então hoje não vai sair, tá fazendo barulho ali Desculpa, não liguem pro barulho do fundo, né gente? Mas, ai minha perna aqui Já, minhas redes sociais já estão aí na descrição O canal da Gente da Hora também E gente, também já compartilha nas suas redes sociais Que isso me ajuda muito, 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 muito Então, o que que eu tô, o que que vocês estão esperando O que? Ai meu Deus Minha cara de quem tá feliz aqui O que que vocês estão esperando? Pra dar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos E o que que eu tô esperando pra sair daqui? Eu sou imbecil ou o que? Ai nossa, eu sou muito imbecil, mano Tô brincando, tô brincando Tô brincando, só que não É, eu sou bonito, né? Mas gente, ninguém quer saber disso A gente quer assistir o vídeo Se vocês clicaram nesse vídeo É sinal que vocês querem assistir os vídeos E não ficar perdendo É, é, como é Se eu, é, o tempo de vocês vindo da minha, cara Mas assim, nos musicals, velho, cara Mas assim, falando, sabe, com vocês Ali, é, gravando pra todo mundo que quiser, entendeu? Mas gente, até o próximo vídeo E fiquem com os musicals Até o próximo vídeo E fiquem com os musicals Que coração? Que coração? E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.